Olá, eu sou Vládia Maciel, consultora de imagem e estilo e eu vou mostrar duas formas de customizar o seu abadá. Você vai precisar de 3 metros e meio de uma franja da sua preferência e 1 metro de uma franja para complementar de outra cor e de outra espessura. Também vamos utilizar um marabu, pode escolher qual cor você prefere, um bojo pequeno para sutiã, retalhos de fita, escolhi essas de paetê, elas têm em média 50 centímetros de comprimento cada. Vamos utilizar uma régua, uma caneta para marcação, uma tesoura e uma pistola de cola quente. Nós vamos confeccionar essa ombreira que a gente vai usar para decorar nosso abadá, tá? Então aqui a gente começa recortando, são 3 tiras de 25 centímetros, então a gente marca aqui aproximadamente 25 centímetros e corta. Então aqui nós já temos 3 tiras de 25 centímetros da franja mais comprida, que nós vamos colar com cola quente. Essa outra franja a gente também vai utilizar, são 2 tiras de 25 centímetros também. Essa daqui é importante para dar estrutura para complementar, então a gente vai colocar essa segunda franja aqui na parte interna da nossa ombreira. Na hora de colar, é importante você já deixar ela mais ou menos na posição, porque a cola quente ela é muito rápida. Então a gente precisa aplicar a cola e já ir completando aqui e colando. Então aqui são 3 camadas dessa renda preta e uma camada da renda dourada. Então são 3 camadas dessa franja preta e eu adicionei 2 camadas da franja dourada. A dourada, como ela é mais curta e mais firme, ela traz um pouco mais de sustentação. Porque na hora a gente vai utilizar ela curva e aí ela sustenta melhor para o caimento ficar mais interessante. Aqui nós vamos repetir o processo e a gente tem 2 tiras de 80 centímetros cada. Então a gente vai repetir, não vamos utilizar a dourada, nessa parte é só a preta mesmo. E aqui nós vamos colando com a cola quente no mesmo processo. Agora nós já temos o acabamento que vai entrar no nosso abadá. A gente vai utilizar essa blusa aqui para ilustrar o abadá, a camiseta do abadá. E eu vou marcar com um giz para vocês visualizarem melhor onde que serão os recortes. Então a gente vai recortar fora aqui a manga. Nós vamos retirar também a gola aqui no comprimento. Isso daqui também vai de cada um, da preferência de cada um. Eu prefiro cortar um pouco para ela não ficar tão comprida. E nós vamos fazer também um corte aqui no comprimento para fazer uma abertura. Tomar cuidado para não cortar a parte de trás junto aqui. Agora nós temos aqui já recortado o nosso abadá. Ele está em formato de kimono. Nós vamos acrescentar aqui as franjas para as ombreiras, tá? Então a gente vai dobrar aqui a franja ao meio e vai encaixar exatamente aqui na metade exatamente da manga. Vamos colar. A gente tem que pressionar para colar. Está bem firme. Nós vamos realizar na parte de trás também. Nós vamos repetir agora do outro lado. Agora nós vamos colar a outra parte aqui na barra do nosso kimono. Para essa segunda opção de abadá, a gente vai utilizar um bojo, um bojo simples, um bojo pequeno, esse aqui que eu estou usando, para confeccionar um acessório para a gente conseguir customizar o nosso abadá. Então a gente vai começar aqui com o bojo pequeno e a cola quente. A gente vai colar o marabu todo enrolado aqui em cima para criar um volume. Então a gente começa aqui aplicando a cola quente. Agora que a gente já conseguiu passar por todo o nosso bojo, aqui na parte de trás do bojo, que ele vai ficar desse jeito, a gente vai pegar e vai fixar todas essas fitinhas. Então a gente vai escolher um lado para começar. E a gente vai pegar a primeira fitinha e vai colar exatamente aqui no meio dela, na parte de trás. Nós vamos fazer isso com todas as fitas para encher toda essa parte lateral que a gente pode colar de forma bem aleatória. A gente vai fazer um top, um cropped, mas vou marcar aqui só para a gente conseguir ter uma ideia de onde que a gente vai fazer esse recorte. Até a outra lateral. Nós vamos fazer um top que ele vai ter somente um ombro. Com a blusa já recortada, nós vamos aplicar a cola quente aqui nesse ombro para colar o nosso acessório. Aplica uma quantidade generosa de cola. A gente vem e acrescenta o nosso acessório com os detalhes das fitas para fora, em direção ao ombro.